E aí galera, você que tá ligado aí no programa do Porchat, eu vou ler umas perguntas aqui e aí tem coisas que tem a ver comigo, que até fui eu que fiz, de repente, tem outras que não. Então, vamos ver aqui como é que tá aí. Manda pintar um hamburguer de 3 milhões com a mesma estampa do tênis. Eu não fiz isso, eu sei quem fez isso, entendeu? Não precisa nem ver a resposta, eu sei quem fez, deixa eu ver qual é. Chris Brown manda pintar um hamburguer de 3 milhões, então não fui eu, foi o Chris Brown. Divulga músicas de seu novo CD e comemora o melhor álbum de todos os tempos. Eu também sei quem fez isso. Não fui eu que fiz isso, ou fui eu? Eu fiz uma parada assim também, mas o Kanye West fez isso também, não sei se fui eu ou se foi ele, vamos ver. Caralho, acertei. Kanye West divulga a música de seu novo CD e comemora o melhor álbum. Fica com o intestino preso e Belo chama a polícia. É isso? Só pode ser da Graciane. Belo, porque, né? É isso? Graciane Barbosa foi com o intestino preso e pediu. Não, cara, eu não sabia disso. É detido por dirigir sem habilitação em alta velocidade? Não. Ih, eu consegui. Não sabia, não fui eu, foi eu consegui. Isso aqui também a gente fica sabendo, né, da atividade fofoca, né, porque um monte de coisa que eu não sabia, eu tô sabendo aqui. Desiste de esconder vício? Alguém, eu não fui eu, mas deixa eu ver quem foi. Ué, cantor não desiste de esconder vício? Vício é tênis. Até preciso, eu tenho que mostrar os tênis, não sei. Programa do Porchat, inscreva-se aí, valeu? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho